31 de março, paz e bem. Celebramos com alegria a memória da bem-aventurada Isabel de Vendramini. Em Pádua, no território de Veneza, Beata Isabel Vendramini, virgem, que dedicou sua vida aos pobres e após superar muitas adversidades, fundou o Instituto de Irmãs Isabelas da Terceira Ordem de São Francisco, em 1860. Etimologicamente, a palavra Isabel, aquela a quem Deus dá saúde, é de origem hebraica. A Beata Isabel, fundadora das religiosas terciárias franciscanas, a Isabelinas de Pádua, família religiosa consagrada a servir aos pobres, centrou sua vida na contemplação de Cristo, pobre crucificado, a que reconhecia e servia depois nos seus pobres irmãos. Isabel nasceu em Bassano, em Guelgapa, na Itália, em 9 de abril de 1790. Era de índole dócil e muito caritativa. Nas religiosas agostinas, recebeu a educação própria daquele tempo, com uma intensa vida espiritual. Jovem, brilhante, gostava de vestir bem e era centro de interesse de muitos. Era amante da solidão e se sentira e se retirava a miúdo ao campo para orar. Depois de seis anos de noviciado, nas vésperas da boda, o Senhor lhe deu a conhecer com claridade seu chamado e para Isabel constituiu uma verdadeira conversão. No ano de 1821, vestiu o hábito de terciária franciscana com o nome de Margarita. Em Bassano, logo depois, foi para Pádua e ali fundou, em 4 de outubro de 1830, uma família religiosa consagrada a Deus na observância da terceira ordem franciscana para servir os pobres. No ano seguinte, fizeram a profissão das primeiras religiosas. Se dedicaram à educação da juventude e a atender às senhoras anciãs e também às sãs e às enfermas. Faleceu em Pádua, em 2 de abril de 1860. Foi beatificada por São João Paulo II em 4 de novembro de 1990. Viva, bem-aventurada Isabel Vendramini! Faleceu em Pádua, em 2 de abril de 1860.